Olá, meu nome é Sidney Neitzky, sou motion designer, motion graphics, docente na rede Senac, professor de informática há mais de 20 anos. Pessoal, então, seguindo aqui no seu curso de Microsoft Word 2016, o editor de textos da Microsoft, vendo uma ala direta, que é a que nós estamos vendo aí desde a nossa aula anterior. Pois bem, nós vimos uma ala direta importando dados do Excel. Vamos ver agora, então, como utilizar os dados criados aqui dentro do nosso próprio Word. Então, eu já estou com o modelo que eu usei na aula anterior de recibo aqui pronto. Então, aqui eu tenho os dados que eu desejo alterar, certo? Então, aqui vai ter o nome, vai ter o endereço, número, bairro, cidade, CEP e estado. Então, eu vou apagar esses campos daqui, eu deixei justamente para a gente ver onde eles vão ficar. Então, olha só, eu vou deixar aqui, aqui onde vai o nome. E olha só, novamente, então, aqui na nossa guia correspondência, aqui ó, MyLinks, eu vou vir aqui assim, ó. Ao invés de vir aqui e usar uma lista existente, como a gente viu na aula anterior, posso pegar aqui, ó, iniciar. Aqui onde diz, né, iniciar uma ala direta, ó, Start MyLinks Merge, assistente, tá? De mala direta, passo a passo. Então, eu vou pegar aqui essa última opção, ok? Então, eu vou clicar aqui. Aqui ele já pede, depois, na sequência, o que é que nós queremos, tá? Se nós queremos carta, nós queremos um e-mail, nós queremos um envelope, etiquetas, né? Ou ainda, por exemplo, um diretório. Então, eu vou pegar aqui nesse momento carta, que é o que nós queremos trabalhar. E aqui embaixo, eu vou dar a próxima etapa, de seis. Aqui ele já pede se eu quero utilizar o documento atual, né? Que eu tenho aqui um novo, né, documento. Então, eu vou usar nesse caso aqui o documento atual. Então, novamente, próxima etapa. Já nessa sequência aqui, ele pede se nós queremos usar uma lista existente, tá? Ou utilizar, ou criar uma nova lista. Então, eu vou pegar aqui uma nova lista e vou mandar criar. Aqui dentro é muito simples, tá? Aqui, simplesmente, eu vou mandar personalizar colunas. Ele me dá uma lista aqui, ó, dos principais itens, né? Que a gente tem aqui, tá? Que é utilizado, né? Nós temos o título, o primeiro nome, o segundo nome, companhia, nome da empresa, né? Company name. Então, nós temos o endereço 1, endereço 2, cidade, estado, CEP, país ou região. Telefone residencial, telefone comercial e endereço de e-mail. Tá? Então, título, nome interessa, eu vou deixar só alguns aqui, tá? Então, eu vou removendo alguns aqui, ó. Primeiro nome, segundo nome. Segundo nome, também, nesse caso aqui, é só para exemplo, tá? Mas eu vou remover para não ficar... Aqui também não quero. O endereço 1, sim. O endereço 2, não. Cidade, estado, CEP, país. País não precisa, nesse caso. Nem estas informações aqui, né? Tá, mas veja que você pode colocar... Ou você pode, por exemplo, adicionar aqui, ó. Ads. Aí você pode criar um campo novo, né? Pode colocar a informação que você quiser. Tá? Então, para mim aqui, o que me interessa é isso aqui, ó. Nome, endereço, cidade, estado e CEP. Tá? Muito bem. Ah, aqui faltou o número, correto? Endereço. Então, eu vou adicionar o campo número. Número. Ok. E aqui ainda posso mover, né? Mover para cima, mover para baixo esse campo, se eu assim desejo, certo? Então, aí está. Vou dar um ok. Tá, pessoal? Ah, desculpa, esqueci uma coisinha aqui, ó. Faltou o bairro, tá? Depois do número aqui, faltou o campo bairro. Que é importantíssimo, né? As carteiras vão ser perdidas tudo aí. Então, aí está. Ah, agora sim. Então, eu vou dar um ok. E agora, aqui assim, ele já trouxe para mim os campos, né? Pode ver aqui, ó, o primeiro nome. Então, agora eu vou preencher aqui esses campos, tá? Eu vou preenchendo, então, com todas as informações que eu quero. Eu vou preencher aqui quatro, cinco linhas rapidamente. Só que eu vou dar um pause aqui para a gente não perder esse tempo. Enquanto você faz também aí, tá? Eu digitei, tá? Lembrando aqui, até eu vou ter falado antes, para você trocar de campo só da tab, tá? Então, para você digitar, você vai dando tab. Tecla tab, tab, tab. Ok? Ele vai trocando de campo, de célula. E quando chegar ao final, ele já abre automaticamente embaixo uma nova linha, tá? Ó, vou dar um exemplo aqui atrás. Deixa eu ver aqui assim, então, tab. Ele já abriu aqui uma nova linha para mim. Ok? Então, é uma barbadinha, né? Feito isso aqui, olha só como é fácil. Então, terminei aqui, ó. Eu vou dar um ok. Após um ok, ele pede para mim salvar esse arquivo, tá? Então, geralmente é bom você salvar na mesma pasta que você tem o seu documento aí, ok? Eu vou salvar aqui na pasta documentos mesmo. Ó, aqui é o Microsoft Office, né? Address, que é o quê? Uma lista de endereços, né? Do nosso Microsoft. Então, eu vou colocar aqui, ó. Lista, mala, mala direta. Aí está. Vou mandar salvar. Então, aqui ele disse para mim os campos que eu quero, que eu tenho, né? Ele trouxe aqui uma linha, como eu tinha a última linha em branco aqui, ó. Essa aqui eu não quero. Então, essa aqui são as informações que eu realmente preciso, né? Que eu vou utilizar. Aqui ainda você pode refinar, né? Pode reclassificar aqui, filtrar, tá? Mas é isso aí. Dou um ok. Então, tá certo. Já está guardado. Vou dar um próximo, ó. Próximo. E agora, então, aqui dentro, tá? Aqui dentro agora, ó. Eu vou exatamente, foi o seguinte. Eu vou pegar aqui aonde eu quero, onde eu desejo, que vão as minhas informações. Aqui, né? More itens, tá? Aqui assim, ó. Que é o nosso mais itens, né? Então, vem aqui assim. Então, ele veio toda a lista que eu escolhi, que eu havia criado, tá? Então, veja, se você assistir a nossa aula anterior, a nossa primeira aula, quando você faz no Excel, tá? Então, é exatamente a mesma coisa, né? Só que lá vem o arquivo pronto e lá, logicamente, você coloca... Lá vai estar certinho, assim, já na ordem que você criou, que a gente precisou modificar. Então, agora eu quero aqui o primeiro nome. Então, eu vou dar aqui em insert. Já está aqui. Aqui, agora eu vou colocar o endereço. Então, eu vou dar um close. Vou vir aqui, onde eu quero colocar o endereço. Eu volto pra cá, vou pegar o endereço aqui, insert. Vou dar um close. Vou fechar, vou vir aqui. Vou pegar agora aqui o número. Pessoal, o meu aqui é inglês, mas é a mesma coisa, tá? Certo? Não muda nada pra você aí. Até porque, se você está assistindo essa videoaula, ela é uma videoaula, então ela é muito visual, né? Com certeza. Lógico. Só que assim, então, você não vai ter problema, porque ao mesmo tempo que eu falo aqui, eu geralmente já faço a tradução, né? Então, pra você não se perder. Mas é bem simples. Então, agora eu vim aqui, vou colocar o bairro. Ok. Fecho. Agora, então, eu vou colocar a cidade. Então, eu vou vir aqui. Cidade. Vou fechar. Agora aqui eu vou colocar o CEP. CEP. Ok. Aí está. O CEP foi o último item? Exatamente. Que é o zip code. Ah, não. Faltou aqui o estado. Desculpa. Faltou aqui o state. Belezinha. Olha só agora. Agora vem a mágica. Assim como a gente viu na aula anterior, aqui se posso dar um preview resultados, ó. Tá vendo, ó. Preview resultados. Eu já posso, eu já vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses dados aqui, ó, como eu fiz na aula anterior, e eu vou fazer, fazer uma marcação nelas, né? Vou deixar em negrito, por exemplo. Um bold, né? Que é ela um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais grossinha, mais escura, que é justamente as informações que eu desejo destacar, ok? E aí, em relação, né? Você pode usar a tecla de atalho aí, né? O control N, control, no meu caso é o control P, de bold. Acredito que também já caiu em questão de concurso público essa informação aqui. Eu sou professor de cursinho também, e de informática para concurso, né? E esse tipo de questãozinha às vezes cai. Que é exatamente, né? Ah, tecla de atalho para fazer isso, para fazer aquilo. Então, então, nome, endereço, número, bairro, cidade, CEP, estado. O que eu posso fazer é só uns ajustezinhos finos aqui, né? Que é retirar um pouco desse espaçamento. C. E eu não quero tanto. Então, aí está. Volto aqui para a minha guia, aqui em cima, de correspondência. Preview. Então, aí está, ó. Preview. Próximo preview. Ó, isso aqui é o preview atual, né? Então, ó, fez o previewzinho aqui, mostrando. Deixa eu dar um próximo aqui e vejam que ele vai trocando, ó. Ah, quatro, só tenho quatro, né? Então, quatro, três, dois, um. Pessoal, vejam que barbada que é fazer isso, né? Né? Então, aqui a gente consegue visualizar, só que vejam que nós ainda não terminamos, né? Então, eu vou dar um próximo aqui. Ok. Ah, ele está dizendo aqui, ó, que eu vou ter quatro, eu tenho quatro documentos. Então, eu vou dar um próximo de novo. Aqui. Ok. Aqui eu posso fazer a impressão direto ou eu posso editar individualmente, né? Então, aqui, ó, eu quero mesclar todos eles. Ok. E o que foi que ele fez? Se a gente analisar agora aqui, ó, ele criou quatro documentos, tá? Ao invés de, por exemplo, de eu, então, eu fazer um por um e imprimir, ele já gerou os quatro, ó, os quatro com as informações referentes, tá? Referentes ao, né, ao nosso documento aqui. Então, se eu tivesse aqui 15 registros, ele criaria 15 páginas, então, já prontinhas para a gente fazer a impressão. Ok, pessoal? Então, vejam que é barbada, né? A diferença é em relação ao anterior que nós usávamos uma lista pronta do Excel. E aqui não. Aqui a gente, então, a gente segue esses espacosinhos básicos. E nós criamos aqui dentro mesmo, né? Certo, pessoal? Então, é isso aí. Pratiquem bastante. Espero que tenham gostado de mais essa aula aí. Grande abraço, fiquem comigo. Tchau, tchau.